O governo de São Paulo amplia atendimento a mulheres em situação de vulnerabilidade e ações de combate à discriminação de gênero. A repórter Maria Manso tem as informações. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. O governo de São Paulo assinou hoje um decreto para a criação de novas quatro casas da mulher no interior do Estado. Nessas casas, as mulheres encontram assistência jurídica e também psicológica caso estejam sofrendo violência doméstica. Além disso, o governador João Doria, agora há pouco, num evento aqui no Palácio dos Bandeirantes, também assinou um decreto que vai punir qualquer tipo de discriminação contra mulheres nos serviços públicos. Ou seja, nos estabelecimentos que recebem a população, também nos postos de saúde. Uma comissão vai investigar as denúncias que poderão ser enviadas para o Ministério Público. Em instantes, numa entrevista coletiva, o governador também vai detalhar a compra de tornozeleiras eletrônicas que serão colocadas nos homens acusados de agredir mulheres. Uma situação muito grave. Os dados mostram que uma mulher é agredida a cada 15 segundos no Brasil. E que a violência doméstica já é a principal causa de morte e de lesões graves entre as mulheres de 16 a 44 anos.